Fala galera, Valdar XRB, estou aqui na avenida Domingos Olímpicos galera, olha só, vindo lá do AJ Estou andando 9km, estou aqui no cruzamento, né, Domingos Olímpicos com Antônio Salles, olha só o movimento Quarta-feira, vamos caminhar até o meu destino, né É isso aí galera, esse é o movimento aqui da avenida Domingos Olímpicos Olha só Tem agora aqui, faixa, né, para pedrecha As faixas aqui de bicicleta, né, show de bola Aqui é a rodoviária, né Aqui é a rodoviária, litoral oeste, verde 22 Aqui chama a rodoviária velha, né, que o pessoal chama, né A rodoviária velha que o pessoal chama Aí tem a outra rodoviária Lá no Antônio Bezerra E tem outra lá do Na boja de melo, né É isso aí rapaziada, mostrando só um pouco aqui do movimento, né, da avenida Domingos Olímpicos Só um pouco aqui da avenida Domingos Olímpicos Nesta quarta-feira Vindo lá da Vajota Até a João Vitor Feitosa, né Vão da XRE, mostrando aí a beleza do nosso Ceará Brasil e o mundo Show de bola, né Olha só Olha só Aquele abraço para todos os inscritos, né Vão da XRE E essa é a avenida Domingos Olímpicos Dando aquela pedalada Pedalar é saúde, pedalar é vida É isso aí rapaziada O movimento encontra bem calmo, né Final fechado Vamos lá Não dá tempo É isso aí galera A maioria vai entrar, mas Eu não confio muito, né Paciência A gente chega lá, ó Liberou aqui para mim Já estou aqui já sentido ao centro Show de bola Estou aqui na Barão do Rio Branco Já estou? Já estou? Tanto seguro, né Uma área aqui, ó De vista aqui para o pessoal É isso aí rapaziada Valdar XRE Mostrando um pouco aqui da Avenida Domingos Olímpicos Beleza? Valeu galera Se inscreva no canal Valdar XRE Dê o like Compartilha Tamo junto Valdar Obrigado.